Promover e apoiar o desenvolvimento do futebol feminino aqui no país. Esse é o objetivo de uma chamada pública do Ministério do Esporte, voltada para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Todos os 26 estados e o Distrito Federal vão ser contemplados. Segundo o Ministério, a chamada pública vai estar disponível em até 15 dias. A partir daí, as entidades interessadas terão 5 dias para apresentarem suas propostas. O valor estabelecido para o Campeonato Estadual é de 1 milhão de reais. Para o Nacional, são 2 milhões de reais.